Mil, Lação e Tony Garrido, Balda, Cidade, Negrão! You're my black people! Peace, unity, love, and having fun! Reggae! 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 Magoia, Reggae! Boa tarde, Magoia! Cidade Negra é Tony Garrido, voz e guitarra! Lação Bateri, voz! Brutalos Baixo, voz! Alex Moraes, pecados! Cesar Macbosa, guitarra solo! Fabiano Sena Lati, Tramoni! E Matheus Moraes, tripete! E aí, Magoia! Yeah! Com vocês, a galera que vem da Baixada Fluminense em Rio de Janeiro para protestar todo o Brasil ao vivo aqui na Goia! Na Gana VIL, dia voltando, café da Baixada Fluminense em Rio de Janeiro Com a barraga Graças a Deus estamos aqui para fazer este encontro maravilhoso com os nossos irmãos e com quem tem recebido muito bem a nossa família. Mas é boa galera, nós somos Cidade Negra! E a gente vai começar a nossa história contando a história do Giração Amarelo. E a gente vai começar a nossa história contando a história do Giração Amarelo. E a gente vai começar a nossa história contando a história do Giração Amarelo. Aqui o tempo é o Senhor, os dois destinos, os dois destinos, e já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um mimo, de um perigo, de um coração, de quem vai na terra, uma flor amarela. Como girassol, como girassol, como girassol, amarela, amarela. Todo dia, toda hora, na batida da revolução A maioria do fascista vai encantar a vida E todo povo vai sorrir E todo povo vai sorrir A verdade fala que o Senhor é o Senhor Dos dois vestidos, dos dois vestidos E já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um bebido no coração De quem faz a grana será De uma cor amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Como um girassol De um bebê no coração De um bebê no coração Igual um bebê no coração E um bebê no coração Todo mundo aí com um pensamento positivo que faz bem o coração! Eu digo que o que você quer é o coração! Malão! Malão! O céu para você chegar Belar Via toda a sala que é dessa A Primeira do Pesá! Meu Deus amém porra! Eu fui pra mim em torre Eu ganho o mundo sem sair do mundo Me dá pra dar eu ver Já tá pra não gostar, no pé Exato! Só sei pelas urínas de parede que eu sou Que numara que ele morre de volta Eu sempre vou procurar Vou ligar pra não gostar Fala igual! Tá me sabendo, vamos τον pelado, quer Pelotas? Me oposta pra fazer sem todo mundo Acorda, meu bebê, me aço pauta e o podcast Pessoa, no peça, se eu põe de volta em volta Mas eu vou citar, Deus tá pra não gostar Que eu vou falar pra você Você vai entender a força de não gostar, mas eu vou Pra mudar mais resistência Pra mudar mais resistência Aplausos 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 O que é isso?